Graças a Deus e a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o seu coração, os seus caminhos hoje e sempre. Seja muito bem-vindo ao canal Guarda Instrução e Vive, e se você deseja receber conteúdos que venham edificar a sua fé e ainda não é um inscrito, se inscreva clicando nesse botãozinho no canto inferior do vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou Marcelo Oliveira e quero compartilhar com você a Palavra de Deus. A Palavra de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 23, que diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita palavra abençoada! Lembrando que todos nós somos pecadores diante de Deus e foi por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que através do seu sacrifício na cruz do Calvário pudéssemos nos reconciliar com o Senhor. Bom, primeiramente precisamos entender o que é o pecado. Muitos acham que o pecado é somente aquele que mexe com a opinião pública, como por exemplo, matar, roubar, sequestrar. São coisas gravíssimas. Mas na verdade, à luz da Palavra de Deus, pecado é tudo aquilo que é contrário às ordenanças do Senhor. Por exemplo, se Deus começa a falar conosco de várias maneiras sobre alguma coisa que Ele deseja que venhamos a fazer, ou até mesmo que deixemos de fazer e nós não obedecemos, aquilo se torna um pecado. Porque a partir do momento que Deus começa a falar algo conosco de maneira insistente, aquilo se torna uma ordenança de Deus para nós. E não para por aí. Na Santa Palavra de Deus está escrito, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 ao 21. Todo tipo de pecado, seja ele qual for, vai trazendo cada vez mais a separação entre Deus e o ser humano. E quanto mais longe de Deus, mais problemas e coisas ruins irão existir, podendo inclusive perder até mesmo a vida eterna com Cristo. Precisamos andar em arrependimento todos os dias, ou seja, temos que fazer de tudo para nos moldar ao padrão de vida que Deus deseja, se converter a sua santa palavra diariamente, até porque o reino dos céus é tomado por esforço. Mas até o nosso último dia aqui na terra não será nada fácil se manter em harmonia com Deus, porque o diabo vai tentar de todas as maneiras nos levar para caminhos tortuosos. Isso porque ele sabe que quando nós temos uma vida que agrada a Deus, seremos grandemente abençoados em todos os aspectos. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nos guiando em todos os momentos de nossas vidas, conseguiremos trilhar uma vida vitoriosa aqui na terra. Claro que mesmo assim, não estaremos isentos de dificuldades, barreiras na nossa caminhada. Agora, é muito importante que oremos a Deus pedindo um coração ou até mesmo uma consciência sensível à voz do Espírito Santo para que possamos saber se estamos fazendo a coisa certa ou não. Porque o grande perigo é quando a mente fica cauterizada, não importando se está certo ou errado. Por isso, não existe nada melhor do que entregar nossas vidas para Deus e deixar que Ele guie os nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo seu grande amor e misericórdia sobre nós. E pedimos, Senhor, que nos ajude a ser guiado pelo seu Espírito Santo para que venhamos a andar nesse mundo de uma maneira que agrade o seu coração, não fazendo as nossas vontades, mas sim a sua. Meu Deus, nos dê um coração sensível à voz do teu Espírito Santo para que possamos saber quando estamos errando e rapidamente voltar aos seus caminhos e assim nos manteremos em harmonia contigo. Meu Deus, muito obrigado por tudo e pedimos que perdoe os nossos erros e falhas no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus por esta breve mensagem e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like como também de compartilhar com o máximo de pessoas possível e assim estará fortalecendo o crescimento do canal para que mais e mais almas sejam abençoadas, salvas e tocadas pelo poder de Deus. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.